Aaaaaaah! Carra! Feto fixo! Feto fixo! É fixo aí? É... Vem! Agora você tem que estar aqui. Só se explica... Ah! O jovem não usa! Eu posso dar uma vez que o mouse não faz isso ... ... ... ... ... ... ... E aí? Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Oh! Ah, tá aqui, tá aqui! Ah! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eeeeeeein eeeeehhh Ah... Deixa eu pegar só para um ratizar aninha só à base centena da feira Não explica O que é isso? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu fiz? Não há nenhum finalizado! Não, 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 não. É isso aí? Sim, isso está lindos. Eu não sei se não, mas eu não sei se não. Isso não é só nada. Eu não sei se não, mas eu não sei se não. Eu não sei se não. Eu não sei se não. O que é que eu estou fazendo? O que é isso? Você está fazendo isso? Não... 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 . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?